Ei, 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 Mael, o democrata cristão, a presidente do Brasil, queremos, em Mael, pela família e pela nação. Ei, 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 Mael, o democrata cristão, a presidente do Brasil, queremos, em Mael, pela família e pela nação. Quero desprezo e prosperidade, preocupação, vida, justiça, liberdade, quero, em Mael, o seu país, quero a minha família feliz. Ei, 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 Mael, o democrata cristão, a presidente do Brasil, queremos, em Mael, pela família e pela nação. Ei, 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 Mael, o democrata cristão, a presidente do Brasil, queremos, em Mael, pela família e pela nação. Quero desprezo e prosperidade, preocupação, vida, justiça, liberdade, quero, em Mael, o seu país, quero a minha família feliz. Quero uma minha família feliz. Quero uma minha família feliz.